Oi, oi, como é que vocês estão? Vídeo novo no ar, esse é o LAM, eu sou a Geli Andres, ao meu lado a Rê Andrade e antes de começar o vídeo, eu já quero saber como é que vai a preparação natalina de vocês, como é que vocês vêm se preparando para a chegada do Papai Noel. Depois fala aí pra gente ao decorrer do vídeo, ao final do vídeo, comenta aí pra gente o que vocês estão preparando para essa chegada desse bom velhinho. Enquanto isso, a gente fica aqui de indicações, a Rê vai soltar a abertura, na volta a gente já vai direto e antes que eu esqueça, se você não é inscrito no canal, você faz o que? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, já deixa aquele joinha, beleza? Feito tudo isso, bora para as indicações, antes, a abertura. Deixe a Neve Cair É mais um filme leve com romance e comédia para quem ama assistir algo em clima natalino. Este filme foi uma adaptação de um livro escrito por John Green, Mary Johnson e Lauren Miracle. Para quem conseguiu ler o livro, vai sentir uma completa diferença ao assisti-lo, devido a mudanças do rumo da história de alguns personagens. Porém, não deixa muito a desejar, vale a pena assistir, se seu coração está com clima já para o Natal. Ele traz quatro histórias em clima de romance, amizade, medo, de decisões importantes para a vida. Uma delas é de dois amigos, o Toby e a Dunk, que sempre foram confidentes um do outro. Até um deles começaram a sentir ciúmes, quando a outra pessoa começou a se interessar por outro alguém. O final da história deles é muito fofa. A segunda história é de uma jovem chamada Eddie, que briga com sua melhor amiga, Dory. E acaba ouvindo umas verdades sobre ela e seu comportamento com um namorado, que pouco está se lixando para ela. Sem falar na companhia que ela arranja durante o filme todo, de uma mulher que se veste com uma roupa de alumínio. Porém, sensata e que terá muito para lhe ensinar. Um final muito interessante, inclusive. E claro, a última não menos esperada pelo público lésbico, a de Dory com Tegan. Dory que demonstra estar afim de Tegan, e o reencontro delas acontece em seu local de trabalho. O que causa desconforto, dúvidas, encontros e desencontros emocionais entre as duas. Uma, porque a Tegan está com as amigas e Dory não imagina que ninguém ali sabe da sexualidade dela. E acaba cometendo várias gafes na frente das meninas, deixando a Tegan em situações, digamos, constrangedoras. No final, gostei muito, foi um final que eu não esperava, confesso, me surpreendeu. Então, o filme pode não agradar muito para quem não gosta de romances teens, já vou avisando. Até mesmo porque o livro deixa tudo perfeito, e nem sempre as adaptações conseguem preencher o desejado, né? Você pode encontrá-lo na Netflix ou na Amazon. E caso não consiga, já sabe, manda mensagem que tentamos te ajudar, como sempre, combinado? O filme é um curta-metragem de quase uma hora do ano de 1993. Dramático e Romântico. Mas tudo nele acontece no ano de 1883, em uma aldeia isolada sobre o mar da Irlanda, chamada Beclerfe, na qual duas mulheres transformam uma amizade em uma forte paixão. Sinara é uma escultora solitária. Byron é uma visitante que vê sua infelicidade sendo modificada por momentos que serão sempre inesquecíveis. Esse filme realmente é o tipo ideal para pessoas extremamente românticas, com amor, a poesias e profundidade. Sabe aquele livro que no início você lê e começa a parecer um tanto estranho? Sem sentido, mas ao passar mais páginas você vai tentando descobrir aonde ele quer chegar e cada vez se interessa mais? Sinara é um desses. E os que não gostam de poesia, narrativa e ilustrativa, devo dizer que ainda assim vão querer continuar assistindo para rapidamente poder chegar exatamente aos 25 minutos de filme. Tem no YouTube esse filme. Já encontrou alguma vez algum celular perdido? Imagine do nada encontrar um celular e a pessoa ligar para você pedindo para te encontrar para pegá-lo. Você teria coragem de encontrar alguma desconhecida assim? Pois é, Camille, uma mulher de 40 anos que mora há tempos na casa de Clara. Eis que, mesmo com todos os perigos, Camille, após ver sem querer alguns vídeos que chegaram no celular da jovem que o tinham perdido e que lhe despertou a curiosidade sobre a vida que a jovem levava, a recebeu de braços abertos e intencionalmente, pode ter certeza. Após algumas horas conversando com Suzy, as duas sentem vontade de ficarem juntas e sem pensar duas vezes Camille cede as suas próprias vontades. A questão é, e Clara, que até então era a pessoa com quem Camille convivia, morava e tinha um relacionamento íntimo. Será que ao conhecer Suzy, Clara também a receberá bem em sua casa? Já lhe antecipo que é uma relação intensa a três, na qual não somente momentos de envolvimento entre as três, mas o viver de experiências novas e loucas do momento. O filme é simples, francês, não tem trilha sonora, o que pode parecer bem estranho, porém dá pra entender a mensagem do filme. Ah, e sem esquecer de um noivo maluco, apaixonado e obcecado pela tal Suzy, que consegue descobrir onde ela está e vai lá à sua procura. Já sabe que vai ter confusão por aí, né? Se é bom, sim, ele com certeza vale a pena ser assistido. E se você ama filmes fortes, com histórias e cenas envolventes, vai curtir com certeza esse filme. Ele está disponível no YouTube, não tem desculpa para não assistir, hein? Deixaremos o link dele abaixo na descrição do vídeo. Assista e depois comente aí, você conseguiria viver algo assim na sua vida? Você já foi impulsiva, sem pensar duas vezes, e se entregou a amores inesperados? O nome do filme é muito louco e estranho, mas tem sentido na loucura dele, viu? Debs, as super espiãs. Quatro garotas, uma missão. Já imaginou as panteras, versão team colegial? Ou melhor, já imaginou as panteras com um membro a mais e esse membro ainda sendo uma lésbica? Pois é, pasmem. Nessa ação comédia do ano de 2004, Amy, Dominique, Max e Janet são as grandes apostas do governo americano para combater o crime no país. Precisamente descobrindo o paradeiro de uma agente desaparecida, após a mesma participar de um confronto com a perigosa e sensual Lucy Diamond, uma verdadeira pedra no sapato da justiça há tempos que rouba fácil as cenas do filme. O que ninguém previa era que ela fosse tirar uma carta a mais da manga ao acabar conquistando de cara o coração de uma de suas inimigas. Mas, espera aí, mas e agora? Agora você vai ter que assistir para saber no que dará. E assim, já vou avisando para os exigentes de plantão que não é o filme. Mas, para quem está cansado da mesmice e busca uma leve distração, a La Sessão da Tarde está valendo muito. E é isso aí, esses foram os vídeos de hoje, essas foram as indicações de hoje. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês estejam, como eu, animados para o Natal. A Rê está aqui rindo de mim, perguntando, quem acredita em Papai Noel? Então, se você acredita em Papai Noel, coloca aqui embaixo, eu acredito em Papai Noel. Para mostrar para ela que eu não sou a única criança grande do mundo, não, que é isso. Beijão, até o próximo vídeo e vamos mostrar para a Rê que a gente acredita em Papai Noel, tá bom? Tá bom, Rê? Beijão, gente, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho